Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pega Canela Pega Canela Pega Canela Pega Canela Pega Canela Pula 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 Velocidade Ganhamos Pula 1,20, 3 1x1 Caralho Não, bicuda Protege Mata aí Pula A bola que for fora o cara que perdeu vai buscar Vai 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 Pula 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 Vai Vai Pula 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 Po Pula 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 Pule Pule Põe Pule 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 Não vai chegar não! E aí, cara? Vem lá, Gabriel! Saiu! Vai, Zeca! Vai! Espera chegar! Espera chegar! Que isso? Vai! Vai! Que isso? Vai!